Aqui no sertão de Groaíras, essa monumental casa que me chamou bastante atenção, aqui na localidade de Bom Futuro, e a gente teve a ousadia de conversar com os proprietários para conhecer de pertinho esta casa. Vamos aqui nos deslocar até o interior desta casa, olha aí, que bonita, tantas coisas aqui para a gente mostrar. Aqui no sertão de Groaíras, a localidade de Bom Futuro. Dona Raimitinha, que é proprietária desta casa, nos confidenciou que esta casa foi construída no ano de 1938. Olha para a gente ver a realidade aqui, exuberante desta casa. Tentas coisas boas aqui no sertão, que a gente fica ignorando, né? Ninguém às vezes dá importância, mas é bom que a gente inveja, porque a gente inclusive resgata a história, o passado dessa gente, deste povo, aqui da localidade de Bom Futuro. O sertão antigamente dava resultado, era uma atividade bastante rendosa, viver no sertão. Atividade eu digo porque aqui nós tínhamos carnaval, era oitica, a produção de leite, de gado. Hoje se vive mais na zona urbana, ninguém dá importância a tudo isso, mas os proprietários ainda resistem em morar aqui nesta localidade. Vamos até aos moradores desta casa. Mostrando aqui tudo isso, essa realidade aqui bonita. Tantas coisas boas aqui no sertão de Groaíras, na localidade de Bom Futuro, aqui no nordeste do Ceará, localidade de Groaíras. Aqui, é muito bom entrar aqui por esta portinha e ficar aqui bastante à vontade, aqui juntamente com a dona Raimundinha. Olha aqui. Dona Raimundinha, bom dia para a senhora. Bom dia, como eu te levou? Por que a senhora não está me mostrando? Isso aqui é da festa do centenário aqui, as fotografias do centenário aqui do papai e da mamãe do casamento. Olha aí que beleza, isso é muito bom. A senhora gosta de morar aqui? Não acho ruim, não. Nasci aqui, me criei aqui. Mas já morou fora também? É, está aqui no dia da missa, na igreja da Sé. Que beleza. A história de vocês é muito profícua, né? Tantas realizações, ainda mais... Pois sim, tem até a aposta, essa noite eu tive um sonho. Você conhece essa música? Essa música eu não conheço, quem é que canta? Pois é, a gente canta aqui só em particular. Essa noite eu tive um sonho, tá aqui, outro aqui, da frente da casa no mesmo dia. No sonho de Urukubá. Eita, que a família é muito numerosa. É, dá mais de 200 pessoas. A senhora deve sentir muita saudade do passado, hein, dona Reinaldo? Do passado infeliz que esse retratório vai ter. Não, eu tive demais, hein? Nossa, aí a nossa família... É, não é? Isso é eternário, tudo. Isso aqui é a casa daqui, tudinho assim. Olha a casa aqui, numa fotografia, numa fotografia. Eita, rapaz, eu tô muito feliz em estar aqui com a senhora. É, né? Fui muito bem recebido, a senhora nunca tinha me visto e de repente me recebeu assim, numa tranquilidade. Mas me disse que isso é um amor-costrole, a gente tem que investir nele. Com certeza. Eita, que é gente demais. Essa tampa aqui tá grossa. Outra fotografia aqui dessa família numerosa e admirável. Olha, trato, meu filho. Ele morreu... Tá bom. Seis meses. Mas eu acho que ele tá aí. Pois é isso, estamos aqui felizes. Agradecer aqui a receptividade, o calor humano em que essa família nos recebeu. E desejar a vocês muitas felicidades, muita saúde e muita paz. Deseja a mesma coisa em dose dupla. É, tá bom. Muito obrigado então a todos e muito bom dia. O Mano Machado deve ter casado com a Beatriz. O Mano Machado deve ter casado com a Beatriz. O Mano Machado deve ter casado com a Beatriz. É braírio. Apertou? Não.